Olá galera, você está no Planeta Sofia e Samara Gente, já está chegando o dia dos pais E né, eu vou dar um tapa no meu visual Vou puxar o meu cabelo, estou bem né Então, bem né, eu vou hidratar e vou lavar E quando o meu cabelo secar, né Aí eu vou coisar Então não liga por causa do meu cabelo Porque o meu cabelo Dá Então, deixa o like Inscreva o canal e ative o sininho E mora lá, acompanha o vídeo Gente, eu já fiz, agora eu vou esperar secar E vocês vão ver o visual Já ouvi o meu cabelo E ele está quase um secadinho E eu estou achando aqui no feed é tos no pop-it Legal E isso aqui, gente, não é com prazer Que foi feito E nós deu trabalho para a gente fazer Ele não faz latas Mas ele é bom para desestressar E depois eu vou puxar o meu cabelo Quando ele secar no meu cabelo E eu volto com o seio Gente, o cabelo se ofertar Esse também, quando eu pranchar Abatei a foto para ver o tamanho que vai ficar E ele está longo, né Meu cabelo era bem curto Quando eu era aqui no seu bote E quando eu tinha assim Quando bateu aqui Agora está abatendo aqui Agora quando eu pranchar Dá pra ver que o meu cabelo já pranchou Só que vocês vão ver agora Eu vou se maquiar Que é o negócio da maquiagem da Sonara E eu vou usar aqui E eu vou usar azul Essa azul aqui, ó Que está preciosa Aí eu vou pensar assim Vou deixar azul Pronto Calma aí que eu vou puxar mais um pouquinho aqui Pronto Calma aí que eu vou puxar mais um pouquinho aqui Pronto Agora eu vou passar Um brilhinho Esse brilho aqui que era meu Esse aqui é meu, né Esse aqui está brilhando Agora Eu vou precisar de patôs e um maquiagem Cadê? É muito bonitinho Esse aqui é de casa, né E eu esqueci com vocês aqui E eu vou se arrumar Pra ficar em casa Porque nessa quarentena, né Não pode sair, né Na verdade, né Ó Ficando Pronto A azul rosa é minha co-favorita Agora eu vou passar um Esse brilho logo aqui por cima Pra ficar bem Um rosinho brilho por cima Agora eu vou pegar o Como é que chama, gente? O blush Vou pegar esse daqui Que é clarinho Não sei se vocês Dá pra abrir esse clarinho Pronto Agora eu só vou jogar meu cabelo E gente, vou soltar o cabelo Já está escuro E eu vou ficar em casa Porque nessa quarentena, né Eu vou ficar em casa Mas todo mundo Gente, agora eu vou soltar Gente, meu cabelo é lourinho Ai, meu cabelo Agora Vou dar uma penteada E tá pronto, gente O meu cabelo Aí eu vou pentear Ele Eu vou pegar o pente, gente Agora eu vou partir meu cabelo Gente, você já pranchou Cabelo Porque, gente Eu nunca pranchei, né E quando eu prancho meu cabelo Ele fica Quando eu vou lavar, né Ele fica Meio Embaraçado, né Aí ele Fica cuidando Mais os olhos Nunca mais eu vou pranchar meu cabelo E olha ele Olha, gente Vou mostrar atrás Como é que vai ficar Gente Eu já colhi E olha pra vocês verem O tubo dele Tá muito grande Eu preciso abaixar Gente Qual que vocês preferem O meu cabelo Liso Longo Meu cabelo é curtinho Ou ele Cacheado Que também fica Pronto Na verdade Que fica longo E aquele Ele fica curto Mãe Olha Um tiquinho Gente Olha a minha maquiagem Ficou muito bonito Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal Tchau, tchau E olha o meu cabelo Você gostou? Gostei Amei, gente Porque nunca mais Eu pranchei o meu cabelo Aí, né A mãe já falou Que era pra eu Pranchar No dia do meu aniversário Então, né Amanhã falou Que era pra eu Pranchar amanhã, né Que era hoje Seu aniversário Não é agora, mamis É, né Porque Olha o meu cabelo Tá bem bonito Ai, gente Essa Mari Não pranchou, gente Porque dá um trabalhão Tu já deu tchau? Esqueceu? Tchau